De volta aqui com mais uma batalha dos PiS, hoje temos o Raspberry Pi Zero, que custa aí 5 dólares, não no nosso país, mas lá fora custa 5 dólares, contra o Orange Pi Zero de 256 MB, que lá fora custa 8,50. Cada um aí com seu último sistema operacional, lembrando que o do Orange Pi Zero está em alfa ainda. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.